Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sou programador Ruby, trabalho aqui na casa, na TOTUS, faz pouco tempo. Tenho um canal no YouTube onde eu tenho alguns tutoriais, não tenho muita coisa, não por falta de vontade, mas por falta de tempo mesmo, mas tem alguns tutoriais bacanas lá, ensinando a programar, ensinando basicamente com Ruby mesmo. Tem meu link aí do GitHub, tem alguns projetos lá, inclusive o projetinho que a gente vai brincar e vai fazer aqui hoje, está lá. Eu pretendo ainda evoluir um pouco esse projeto, ele não está tão completo, ainda está em work in progress, mas já está lá, dá para baixar e dá para brincar. E tem meu site também, que era o meu antigo portfólio, quando eu trabalhava com o Freela, hoje em dia eu removi qualquer parte de projetos que eu fiz, mas também tem tutoriais e tem alguns artigos lá ainda também, então é algum material aí que eu tenho para apresentar para vocês. Só para saber, quem aqui não programa com Ruby? Pouco, né? A maioria já conhece. Perdoe se tiver algumas coisas um pouco básicas, mas eu gosto assim de tentar desenvolver o projeto, então eu vou explicando algumas coisas durante o caminho, quem já conhecer, pulha aí e a gente vai seguindo. Só para contextualizar aí, o Ruby foi desenvolvido pelo nosso amigo Yukihiro Matsumoto, também conhecido como Max, esse japonês com cara de sedutor, na foto aí. O Ruby surgiu em 1995, é uma linguagem interpretada, ou seja, ela não é compilada como algumas linguagens que a gente tem, Java, Go, onde é preciso compilar essa linguagem para bytecode, para código de máquina, para assim a máquina entender, ela é uma linguagem que é interpretada diretamente. Ela utiliza uma tipagem dinâmica e forte, o que é uma tipagem dinâmica? Ela, você não precisa especificar o tipo das suas variáveis, então o código consegue inferir isso automaticamente, lendo lá, se você tem uma variável que recebe uma string, ele sabe que aquilo é uma string que você não precisa identificar antes, como algumas linguagens de tipagem forte, como Java, por exemplo. Estática, obrigado. Tipagem estática, como Java, por exemplo, é dinâmica, ele consegue inferir automaticamente isso aí de acordo com o código. Em tipagem forte, você não consegue fazer conversões automáticas de tipo, então você não consegue, por exemplo, no caso do JavaScript, você consegue somar uma string com inteiro e o JavaScript tenta entender isso e converter, então o Ruby não faz isso, essas conversões automáticas, tá? E é uma linguagem multiparadigma. Existem vários tipos aí de paradigmas de programação, né, onde você pode utilizar uma certa abordagem para criar a tua estrutura, teu código. Existem paradigmas estruturados, umas linguagens mais antigas, existe um paradigma funcional, que também é antigo e ficou por muito tempo não muito utilizado e está voltando aí a fazer sucesso aí entre o pessoal que programa, Conexiri e outras outras linguagens, o Ruby também aceita esse tipo de programação, mas o que eu vou falar hoje aqui é da linguagem, o paradigma orientado a objeto, tá? É um paradigma muito utilizado e a gente vai utilizar ele aqui para desenvolver nosso programa. Porque o Ruby, eu não vim do Ruby, não comecei com o Ruby, comecei com PHP, depois JavaScript, Python e quando eu caí no Ruby eu gostei muito, porque o Ruby é uma linguagem muito elegante, digamos assim, né, uma linguagem fácil, não é uma linguagem verbosa, então me dá muito prazer poder escrever e desenvolver com o Ruby. Por que orientação a objeto? Porque é um dos paradigmas mais utilizados, acredito eu, na atualidade aí, é o que mais se utiliza, é o que a gente utiliza basicamente em toda essa parte que foi falada na palestra anterior no nosso time de Ruby, né, os softwares são desenvolvidos pensados dessa forma. E por que RPG ou por que jogo? Eu gosto muito, assim, de ensinar através de jogo, acho que é uma maneira muito bacana, muito fácil e atrativa, né, de se aprender alguma coisa. Então, a maioria dos meus tutoriais que tem lá no meu canal do YouTube são através de jogos, de adivinhação, adivinha palavras, adivinha números, coisas do tipo. Então, vamos tentar brincar com isso aí. So, let's code. Agora eu preciso do Marcelo ou de alguém que possa segurar pra mim aqui. Eu vou tentar, vou tentar não, vou começar fazendo um pouco de live code, embora eu fui muito aconselhado em todo lugar que eu vejo, pessoal, não faz live code que dá problema, mas eu gosto de aventuras e desafios. Então, eu vou fazer live code, eu vou fazer, você segura pra mim, mas depois, como a gente talvez não tenha muito tempo, eu vou pular algumas etapas aí. É, só segurar pra mim, eu preciso de um... Não vinha, né, caramba. Então, vamos lá. Eu não consigo enxergar ao mesmo tempo aqui a tela? Só lá, não consigo enxergar aqui. Boa, deixa eu ver. Pô, tinha aumentado, não deu. Mas eu não sei porque ele não tá... Eu já tinha deixado aumentado tanto o terminal quanto... Não, peraí que eu vou... Vai aumentar, o código aumenta, eu acho. É, o código vai aumentar, fiquem tranquilos aí que... Eu já tinha deixado preparado, a gente faz... Aqui tem um, dois, três e quatro, beleza? É, não, mas essa parte nem é pra ver, essa parte nem é pra ver mesmo. Então, vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo. É, pra você descansar um pouquinho, vai ajudando, né? Vamos fazendo em parceria. Bom, pra gente pensar um desenvolvimento de um jogo, através de uma orientação de objetos, o objeto principal que a gente precisa é um personagem, né? Na maioria dos jogos, um dos objetos principais aí é o personagem, tá? Então, primeira coisa, vamos criar um personagem. Vamos lá. Pronto. Ó, pode ver que tá... Acho que vocês conseguem enxergar bem. Então, é bacana. Pra gente começar, vamos criar uma classe. Bom, tá bem grande aí, classe. De um, do nosso personagem. Todo mundo conseguindo enxergar a escrava, então, é, daqui. Vou diminuir um pouco, senão... Tá bom? Tá bom? Tá. Então, legal. Pra gente desenvolver nosso personagem, eu queria já criar esse personagem, ou seja, instanciar um objeto aí desse personagem, já com algumas propriedades, porque pro objeto ter algum sentido, ele precisa ter basicamente duas coisas, alguns atributos do objeto e alguns métodos, né? Ele precisa ter algumas ações. Então, primeira coisa aí, eu quero criar esse objeto, eu quero instanciar esse cara, já contendo um nome, por exemplo. Então, pra gente já criar esse objeto com alguma coisa, eu vou criar esse método de initialize. Esse método, ele vai ser executado automaticamente quando a gente instanciar nosso objeto. E a primeira coisa que eu quero nele é um name. Bacana? Então, pra quem conhece o Lube, isso aqui é carne de vaca, mas pra quem nunca viu, dessa forma, a gente vai criar um objeto, e esse objeto, ele vai receber um parâmetro nome, e esse nome já vai ser, fazer parte do nosso... Obrigado aí. Isso, é live code. Eu não vou fazer live code o programa todo não, tá? Então, eu vou errar só no comecinho. Opa, initialize. Bacana? Pronto, agora a gente já tem nosso objeto aqui. A gente já consegue fazer um objeto, vamos chamar já de hero, igual a character. É ruim, eu não consegui enxergar aqui, mas tudo bem. Character. Eu vou dar um nome pro nosso amigo objeto. Bom, vamos tentar. Deixa eu ir aqui pro terminal. É, falta o meu, Jesus. Faz falsa vergonha. Fazer o meu mouse. Você estendeu até, não? É, que a tela estendeu. Como é que eu faço? Eu não queria ter estendido a tela. Então, eu queria trazer o curso pra cá de novo. Deixa eu ver, peraí. É, eu tô aqui. Bom, dá pra enxergar. Ah, tá na raiz. Mas não vou fazer muito tempo. Mas não vou fazer muito tempo. Então, bom. Criei meu personagem. Agora eu vou... Instanceei ele. E agora eu vou tentar ler o... Tá legal. Tentei rodar. Primeira coisa, ele estourou aqui. Ele tá falando que não existe o método name. Ele não conhece. Por quê? Porque eu instanciei, mas eu não fiz... Criei esse atributo name pra ele. Mas eu não fiz nenhuma forma do objeto disponibilizar esse atributo pra gente. Pra isso, eu precisaria ter feito um getter. Pra gente conseguir ler esse parâmetro dele. Eu poderia fazer um def... Um def name aqui. Isso iria funcionar. Ele exibiria pra gente. Mas o Ruby, ele tem um jeito bem bacana aqui de a gente fazer esse tipo de coisa. Que é criando um ATTR acesso. Ou nesse caso, um ATTR reader. Então, com esse comando aqui, a gente consegue exibir, ou seja, criar um getter desse cara. Então, beleza. Eu já consigo criar meu objeto, mas eu preciso de mais atributos dele. Eu vou criar mais alguns outros atributos aqui. Normalmente, no jogo, a gente tem o HP, que é o health power, né? Ou seja, o sangue do personagem. E a gente tem também... Strange, que seria a força. E também a experiência do personagem. Pra esses caras, no caso do nome, eu simplesmente quero criar o nome e não vou alterar ele depois. Então, eu simplesmente criei um ATTR reader. Eu só quero ler esse atributo. Nos outros atributos, eu quero poder não só ler, como poder alterá-los depois. Então, eu vou criar aqui um ATTR. Acesso. Pro HP. Strange. E pra experiência. Tá? Tá legal. Agora eu já consigo criar meu personagem, mas eu vou querer fazer o seguinte também. Eu quero deixar alguns valores padrões aqui pra ele. Então, eu quero que o HP dele, se eu não fornecer nenhum, ele por padrão já vai ser 30. O Strange, por padrão, vai ser 6. E a experiência começa sem nenhuma. A experiência tá zero aqui. Tá? Então, meu personagem, eu já consigo criar ele. Já consigo printá-lo. Vou colocar aqui. Não, vai dar a mesma coisa. Tá? Tem o meu carácter aí. Só que essa exibição do personagem tá um pouco feia pra mim. Eu queria melhorar ela. Quando eu imprimi o personagem, eu queria que ele mostrasse esse carácter e esse hash aí. Eu queria que ele exibisse um pouco melhor pra gente. Então, eu vou sobrescrever um método chamado toS. E aqui dentro desse cara eu vou montar meu personagem de uma forma melhor pra gente. Vou colocar o name. Vou colocar o HP dele. Vou colocar o HP dele. E vou colocar o HP. Fogo do HP. Escrevendo sem enxergar. E o XP. E a gente vai deixar em baixo. E a gente vai deixar em baixo. ele comeu o pedaço aqui né agora eu vou pegar esses outros caras também e vou inicializá-los também legal, agora tem uma exibição bacana aí do nosso personagem o personagem criado, agora a gente precisa de um método aí para ele que é super importante que é um método de ataque, a gente vai utilizar muito aí para os personagens poder um cacetar o outro vou definir meu método, ataque esse método vai receber um target que é quem vai tomar a porrada e eu vou definir algumas coisas, primeiro eu vou definir a força desse ataque então essa força eu vou chamar de Damage e eu vou utilizar aqui um método do Ruby então aqui eu estou definindo a força desse dano com base na força do personagem e aí ele vai fazer um randômico aqui que vai ser de 0 até, como a força do personagem é 6 então ele vai ter 6 opções então vai ser de 0 até 1 então depois eu vou pegar aqui eu vou pegar o target .hp vai ser menos igual o Damage menos igual o Damage o Damage .hp 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 pronto, então agora eu vou criar um um inimigo qualquer , com um nome qualquer .hp 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 E ele vai começar com 10 de HP, vai ter uns 6 e não importa para a gente. Inputs no enemy. E vou dar um... Depois eu vou pintar novamente o inimigo aqui para a gente ver como ficou. Então, a gente consegue ver lá, tem os dois personagens criados. Deixa eu colocar aqui um, para ficar mais fácil para a gente, vou colocar um outro aqui. Vou colocar aqui. Tá, então o inimigo foi criado, ele começou com o HP de 10, tomou um dano de 2 e, por fim, ele ficou lá com 8. Vou deixar por enquanto. Vamos fazer o seguinte, eu queria agora dar uma melhorada em alguns aspectos desse jogo. Eu queria fazer com que os dois brigassem entre si, fosse rodando aqui em rounds. E como eu estou vendo que fazer um live code não está dando tão certo, por vários motivos. Então, os conselhos são válidos, mas eu fiz aqui umas etapas para a gente pular. Então, vamos direto aqui para uma segunda parte. Essa segunda parte vai estar com algumas melhorias para a gente. Primeira coisa, eu estava fazendo tudo em um arquivo só. Estava fazendo tudo em um arquivo só. Então, aqui hoje a primeira coisa eu vou quebrar em dois arquivos. Eu vou deixar um só para o personagem. E toda a lógica do jogo vai ser dividida aqui no arquivo de game. Então, vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada na classe do personagem. Algumas coisas estão iguais. O ataque, o que eu fiz? Eu fiz uma divisão das obrigações aí e criei métodos diferentes. Então, o ataque, ele estava tudo misturado. Eu criei métodos separados. Um método damage só para a gente calcular o dano que vai ser feito. Então, eu até chamei de round strange aqui, que vai ser calculado a força nesse ataque específico, nesse round específico. Faço uma impressão aqui, imprimo só para a gente ver se o cara errou, se foi zero o ataque dele. Então, ele errou o ataque. Ou se o ataque ocorreu mesmo, ele fala quanto foi o ataque. Criei uma classe também para verificar se o personagem está vivo ainda, porque a gente vai usar. Eu só vou atacar ele se ele estiver vivo ainda. Se ele morreu, eu não vou atacar novamente. Aplico o dano. Então, tem um método aqui só para aplicar o dano. Tem o apply damage. Esse apply damage recebe o dano que já foi calculado no passo de cima. E o target, quem vai receber esse dano. E aí, subtraio dele e coloco aqui uma mensagem só para dizer para a gente que o dano do target foi tanto. E depois faço uma verificação para ver se o target morreu. Se ele morreu, eu já exigo uma mensagem. Então, verifico se ele morreu realmente e executo esse cara aqui embaixo. Verifico se o target morreu. Conforme o jogo vai passando, eu também quero adicionar a experiência de cada inimigo que morreu para o nosso herói. Então, vamos lá. E aqui a lógica do jogo ficou assim. Estou instanciando os dois, o herói e o monstro. Exigo os dois e faço uma verificação. Enquanto o monstro estiver vivo e o herói também estiver vivo, o herói ataca o monstro e o monstro ataca o herói. E faço novamente uma verificação aqui para saber se o monstro está vivo, porque de repente, nesse primeiro ataque aqui, o monstro pode ter morrido. E depois exigo os dois. Vamos lá para... Para essa tela mais melhorada. Então, a Lube... Deixa eu limpar a tela aí. Vou rodar novamente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Um pequeno de menos. Então, vamos lá. Ele instanciou o Odin, instanciou o Death Tree aqui para a gente. O Odin atacou, o ataque do Odin foi 3. Então, o Death Tree que estava com C de HP foi para 3. Depois o Death Tree atacou, tirou um só do nosso Odin. O Odin atacou em 5, matou o Death Tree. E aí, por fim, o Odin ficou assim e ele ganhou a experiência já do monstro. Tá legal? Mas, agora eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria colocar algumas... Por exemplo, a questão de receber a experiência. Eu não preciso disso dentro do monstro. Quando eu instanciar um monstro, o monstro não vai receber a experiência, por exemplo. Isso é uma característica simplesmente do herói. Outras coisas que eu queria fazer também, eu queria... Como eu coloquei aqui nos comentários para a gente. Eu queria incluir a habilidade de poder usar uma arma. Porque, normalmente, no jogo de RPG, o herói lá não vai bater com a mão. Ele tem que, normalmente, usar uma arma, usar acessórios diversos. Então, tanto a questão de ganhar a experiência, quanto a questão de poder utilizar uma arma, vai ficar exclusivo só do herói. Então, quando a gente tem algumas particularidades de alguns objetos que diferem de outros, a gente pode utilizar um cara ilegal, que é a herança. Então, eu queria uma classe principal e só o herói que vai ter esses atributos específicos. Então, para a gente fazer isso... Eu vou entrar aqui no... No 3, eu já incluí todas essas coisas aqui. Então, grande parte do que a gente já tinha feito continua aqui no carácter, tá? Grande parte continua aqui da mesma forma. Mas, agora, no herói, que tem uma classe herói, o herói vai herdar do carácter. E aquela função de definição, de recebimento da experiência vai ficar exclusiva aqui do carácter. E criei mais um método aqui para ele equipar com alguma arma, tá? Essa arma a gente não criou ainda, né? Ela foi criada agora aqui. Então, aqui eu crio uma arma, instancio essa arma e coloco como atributo do personagem, tá? O monstro, por enquanto, ele está sem nada a mais aqui do que já tinha. Aqui na classe da arma, eu estou instanciando ela. Basicamente, bem simples mesmo. Ela recebe um nome da arma e um poder de dano, tá? E aqui está um pouco mais separado. Então, aqui eu já estou requerindo todas as bibliotecas que eu quero, que eu precisei, que a gente criou lá. Estou instanciando os dois novamente. Instancei uma arma também. Equipei o herói com essa arma. Exibi os dois. E estou fazendo a briga novamente, tá? Então, vamos lá para o... Tá legal. Então, novamente aqui a gente tem o mesmo resultado. Deixa eu ver aqui por que que nós estamos... Tá, então, uma diferença aqui, ele agora exibe para a gente que a arma foi equipada, tá? Só que existe alguns problemas aqui. A gente está um pouco misturado o código. Eu tive que requerer aqui na mão todas as bibliotecas. Eu queria fazer algo melhor. E como eu estou criando uma espécie de uma biblioteca, que seria esse jogo RPG, eu vou dividir ela em módulos para facilitar para a gente. Então, eu coloquei mais algumas coisas que eu queria fazer aqui. Eu queria organizar o projeto inteiro dentro de módulo, incluir a habilidade de beber uma poção, por exemplo, seria mais um item, e escrever alguns testes. Então, aqui no... No passo final, está o projeto um pouco mais completo com todas essas partes aí para a gente. Então, vamos lá. Agora eu dividi, agora eu tenho aqui um módulo, um arquivo RPG, onde ele carrega para mim todas as bibliotecas lá, todos os arquivos que estão na pasta lib. Eu criei aqui uma constante também de monstro, para não ter sempre o mesmo monstro, então eu tenho aqui um range de monstros para poder usar. Dentro da minha pasta RPG, eu tenho aqueles mesmos, mas agora eu tenho uma nova classe aqui, que é uma classe poção. Aqui eu instancio a poção, também com o nome e a quantidade de pontos que ela vai regenerar, e dou a habilidade dela de curar algum target. Então, simplesmente eu adiciono o healing points dela para o HP do target e exibo. E aqui o game também ficou um pouco mais completo. Ele está instanciando, instancia o herói, instancia uma espada, equipe o herói. Tem a opção de curar aqui também. Ficou até grande demais aqui. Tem a possibilidade aqui, instancia uma poção para poder curar o herói. Também vou colocar no final aí quantos monstros o herói matou, então criei essa variável. Esse luck number aqui eu criei, porque o que eu fiz aqui? Dentro da, agora a lógica de briga está um pouquinho mais completa, está um pouquinho mais complexa. Eu vou fazer essa interação enquanto o herói estiver vivo, então enquanto ele estiver vivo, ele vai brigando. Então eu crio um monstro dentro dessa interação, enquanto os dois estiverem vivos, eles brigam até um deles morrer. E aqui, só para brincar um pouquinho com a poção que eu criei, eu verifico se o herói estiver com sorte aqui. Então dentro do random.ranger, ele tem uma chance entre 10 de beber essa poção no meio das brigas dele. E aí depois eu exibo o final. Então essa aqui já está uma briga até a morte, agora sim pela primeira vez o nosso herói vai tomar umas porradas também. Deixa eu tirar um pouco aqui para a gente conseguir ver o começo da briga. Ele brigou bastante. Então ele brigou até a morte. Vamos lá. Aqui eu criei nosso herói mais uma vez, ele equipou com a espada e aqui começa cada uma das batalhas, eu dividi aqui com esse two battles. Então o Odin e o primeiro monstro. Esse monstro ele está pegando de forma dinâmica aqui, tá? Eu coloquei para dentro daquela constante de monstros, ele pega um sample. Então ele vai aleatoriamente pegar um daqueles três monstros criados lá. Então ele pegou o monstro, escolheu um monstro qualquer. Então o Odin atacou ele, o ataque foi quatro, ficou com oito. O Adbat errou, deu zero lá no ataque dele. Depois o Odin atacou, foi até que o Adbat morreu. E assim ele vai fazendo várias lutas, várias lutas. Cada vez o HP do Odin vai diminuindo, diminuindo. Em algum canto aqui provavelmente ele bebeu a poção ou não, não sei. Olha lá. Em um momento aqui deu sorte, ele bebeu a poção, bebeu o elixir e se sentiu melhor. Então ele recarregou todo o HP dele. Então ele foi, 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 até que por fim ele morreu. No final, o Odin está morto. E a gente mostra aqui a quantidade de monstros que ele conseguiu matar. Isso é muito variável, depende muito da quantidade de poções que ele conseguiu beber. Deu 43 monstros, ele conseguiu matar. Só oito, não deve ter bebido nenhuma e deve ter pegado os monstros mais fortes aí. Tá legal? Dentro dessa etapa final aqui eu implementei algumas coisas. Então deixa eu só dar uma observação, um destaque maior. Eu criei módulos agora, como eu falei para você. Então está tudo dentro desse módulo RPG. Comecei a criar alguns testes também. Então a gente até pode rodar alguns testes aqui. Não está muito completo de testes. Eu comecei a fazer alguns testes agora, mas ele já tem lá. Então quando um herói é criado, ele tem os atributos válidos. Ele pode atacar, ele está vivo. Quando uma poção é tomada, é criada, ele tem atributos válidos. Ela pode curar. Então tem alguns testes aí que já estão sendo feitos também. Estou usando aqui também a GM Rubocopy, que ela é bacana para fazer uma análise da sintaxe. Para ver se não tem nada errado. Não só da sintaxe, na verdade. Uma análise mais da complexidade do código, para verificar como estão as métricas do código. E, bom, o projeto é esse. Ele está lá no GitHub. Peço desculpas aí pelas atrapalhadas, mas faz parte do aprendizado, né? Para não fazer isso novamente. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência e por tudo. Esse é o próximo passo. Eu queria terminar, fazer um pacotar um pouco mais bonitinho para poder criar uma GM. E estou pensando também até por questão de brincadeira, porque normalmente os jogos em Ruby, obviamente, eles não são feitos para ter uma interface gráfica. Mas eu quero poder brincar e criar uma interfacezinha pelo terminal mesmo, onde você possa controlar o personagem. Vou criar uma matriz e você tem round que você consegue controlar o personagem e aleatoriamente aparece algum monstro lá que você pode brigar. Embora eu falei que o Ruby não foi feito, obviamente, uma linguagem para desenvolvimento de jogos, mas existe uma GM chamada GOSU, que você consegue criar jogos com interface gráfica. Eu vi uma implementação do Street Fighter bem convincente, feita com o Ruby. Mas acho que a próxima etapa é fazer uma GM, na hora que estiver um pouco mais completo. Falou obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado.